Música 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 Boa tarde e noite pessoal, eu aqui de novo pra gravar pra vocês mais um vídeo acabou de amanhecer a gente está sozinho tão gostoso olha que beleza e até gostou e aqui ó vou entrar na hora pessoal vou começar o vídeo na hora para mostrar uma coisinha para vocês antes da gente proceder nosso vídeo tá certo e falou nisso é só meu aguapec na minha caixa d'água tomou conta da minha caixa d'água é preciso dar um jeito aqui misericórdia meus peixes morrer aqui sem luz tá eles fizeram de luz a única claridade tentando por aqui e ação de lá passa vocês estão bem respondam com uma bolha se estiver bem não responderam estou morta o pessoal estou aqui na hora de agora eu vim pegar umas coisinhas para fazer o almoço e queria aproveitar mostrar para vocês como é que as coisas por aqui né hoje abrir aqui é a tela para abrir para entrar uma quantidade maior de sol né de luz aqui para elas eu tô mexendo aqui dando uma limpada pessoal no canteiro das pimenta tá olha quanta pimentinha pessoal olha aqui tudo isso daqui é pimentinha está nascendo e nasceu mais tomate muito tomate aqui no meio por engano e nasceu demais e aonde que era para nascer tomate do hortelã tá tomando conta nasceu um pé de feijão preto e tá assim vai entrar e nasceu pimenta para o lado de cá também tá misturado eu vou ter que ralear esse tomate aqui senão vai abafar minhas pimenta pessoal olha a quantidade está nascendo aqui quando também tinha eita mas queira coisa boa é aqui pessoal se lembra que eu plantei a capuchinha ó mas ficou bonito pé deixando pra casa fazendo sombra olha que belezinha ficou pé tudo fechada ela pegou bastante e olha só já tá com flor já olha que coisa mais linda gente que foi mais linda e é comestível o cara saladas aqui é uma delícia gente muito bom a outra coisa também eu tô dando uma limpada aqui pessoal começando a crescer mato ó é isso daqui é o coentro olha como é que nasceu bem com a gente em pessoal que dele sem coisa boa fazer um cuscuz em gente é coisa boa aqui ó as couve tá saindo também pessoal tá bonita pra caramba ó aqui é as a gente arrancou aqui já peraí deixa você separar isso aqui isso aqui é a rúcula tá a gente vai fazer uma saladinha a gente tá ralhando as rúcula também já olha só que delícia gente já vão fazer salada hoje já das rúcula e tá coisa gostosa eu sou apaixonado por rúcula gente e é muito rápido né pessoal a gente já tá colhendo as couve a gente já tá utilizando dando misterioso periquito também já podendo elas aí né tá muito boa demais é aqui gente usar alface olha que beleza que eles estão ainda não tô no ponto de comer ainda mas já tá começando a crescer já desenvolveu muito bem ó as roxas aí tem arrepiada e tem também no meio os almeirão que tá crescendo bem pra caramba olha que precisa ver se e tá aqui canteiro gostoso um fechado depois a hora que o giz a gente começa a arrancar porque você viu tá tudo junto demais então para os outros desenvolver melhor a gente vai ter que tirar no mesmo pequenininho assim vai comendo um que gostoso gente olha que bonito olha a cor disso gente que contraste que dá e tá coisa gostosa aí tá as outras coisas né pessoal hortelã que tá no mesmo jeito né aqui a salsinha quando é que desenvolveu o pessoal tá bonita e tá lendo demais o pé de cebolinha no meio o alecrim também pessoal agora desenvolveu olha que também o que já tá e tem coisa gostosa adoro alecrim gente pausar em tudo pimentinha o orégano também tá bem revigorado nasceu mais foi folhazinha nele o que mais a pessoa o alho em que se vê o pessoal não sei se vai dar pra ver com as a sombra que tá fazendo o pé de manjericão mas daqui meu alho olha que delícia gente 11 até folhinha gostosa para cozinhar pessoal eita coisa gostosa demais né o alho que mais a gente plantou essa aqui é aquela cebolinha que meu vô deu que a gente plantou aqui e que é assim de tudo mas hoje eu tô aqui porque pessoal aqui a cebola roxa pessoa que a gente plantou a cebola roxa que tava apodrecendo só que a intenção nossa cebola roxa que tirar semente tá não é pra comer não tá bom essa folhinha aqui né então realmente tirar semente aqui a gente pronto mais alface em canteiro de cá mas intenção pessoal a minha mãe raliou a cenoura também ó aqui já não dá pra plantar mais porque como já tá formando a cenourinha aqui pessoal ela disse que a gente plantar ela agora replantar ela ela vai entortar não vai dar cenoura boa não então só que vou levar lá para os coelhos para eles comerem tá bom a gente raliou a cenoura aqui já é aí pessoal eu tô aqui pra aqui porque além da gente apanhar de acolhe tá a nossa rúcula já tá na hora de colher nossa barra bete já já tão grande já pessoal e ela já começa a estourar se a gente não põe a ela é que precisa ver ou como aquela nessa rachata aí olha que ó tá achando você tá vendo ó que que foi celestino e constelação tá achando estão vendo pessoal tá tá começando a estourar já as barra bete então a gente tem que pegar e tirar ela já porque senão a gente vai perder elas tá tem algumas pessoas vai repetir que tá pequenininho meio que indo ó tá pequenininho começando a formar agora a gente vai tirar realmente essas grandonas aqui que já tá estourando e a gente vai fazer uma salada já tem alguma coisa com menos larga tinta comendo aqui hein seu danado e a folha pessoal eu vou levar para o snow pro e para caputina belinho e mari também para as cometa bom que elas adoram comer folhas tá então vamos arrancar aqui já gente olha que um que barra bete gostoso ou delasqueira vem aqui minha filha vamos ver e tá olha aqui gente que barra bete gostosa um pode passar coisa mais linda e tá que coisa mais gostosa hein gente vamos começar lá de barra bete hoje como tem mais vamos pegar um número considerável grande todo mundo aqui em casa eu acho que o barra bete aqui tem outra aqui olha o tamanho da pessoa olha isso e tá que coisa gostosa vamo alcançar vamo colocar aqui já tem três barra bete e comer eu já aqui tem mais uma pessoa vamo cá isso aqui mas essa vamo ver se tem mais aqui tem mais duas vamo cá essas duas aqui ó mais duas prontinho pessoal a quantidade de barra bete que vai fazer essa maldade hoje e gostoso vamo lá e eu falo errado o nome já esqueci como é que fala de novo vocês me corrigiram mas eu não vou lembrar então resolvi que eu vou falar esse jeito mesmo porque eu tento lembrar é beterraba não beterraba é outra é você fala um negócio lá tá comendo atrás da pessoa que é bom se daí na pessoa se ter bicho né porque o que você não vai consumir né no caso nossa barra bem a gente começou consumir tubérculo né agora as folhas a gente não consumir aí acontece eles consome não perde nada a gente desperdiça nada lá tá mandando para dentro gente marita lá dentro eu tô comendo lá no que sair pegou eu vou lá dentro lá tá mal-humorada hoje né só porque segunda-feira hum a carinha da gente tá lá que era como tudo aí come tudo que eu vou dar para o snow e para cappuccino são jo sozinho os espinhos fica incomodando a opa só estava comendo folha de seriguela que eu dei aqui pra eles mas vamos ver acho que vão querer um topar da primeira folha de cenoura pra vocês se não você não vai comer a folha de cenoura tá quando divide com ela os dois juntos tô tá captinho como quem quer tem que dividir poxa da primeira a folha de cenoura pessoas vão comer começou a aí vai morrer eu não só começou a folha da a folha da barra betti agora a folha de cenoura vai colocar aqui ó vem aqui comem tá bom como tudo manda para dentro pessoal não perde nada você quer que a folha de cenoura eles estão gostando muito não quer como aqui então afinal pessoal eu acho que ano novo vai botar hoje viu tá meio desanimada para lá e para cá cantando por aninho tomara que você bote hoje hein primeiro ovo da temporada em primeiro ovo da temporada vai ser dela eu acho que envolver e talasqueira estão arrumando tudo aqui gente misericórdia a gente não quer comer folha de cenoura que você quer comer a folha da barra betti aqui ó comendo aqui ó misericórdia eles não dá espaço para sua mulher passar um que gostoso tá gostoso né como você consegue comer esse negócio cheio de chusazinho o meu gracinha come tudo engorda voltou a engordar de novo gente logo não vai ter que soltar de novo ele misericórdia cada uma emagrecida é só fechar que engorda essa coisa fofa aqui a gente perder tão macio ó ó que movimento ó o movimento de só o movimento vocês dois nem fala comigo pessoal é só começa a comer né caputina vem aqui ó como aqui um que gostoso né tá bom demais a gente é muito legal porque se foca na caputina por aí se foca na caputina os não estou a luz e fora não se foca no snow ela fica escura demais não dá pra ver ela é a abri sessão ou ela ele né vai ser ó aí não dá pra ver ela tá vendo pouco nele a gente foca nela aí ele só melhor e é desse jeito funciona é o amor verdadeiro é isso pessoal sumiu focou esse é o meu termo você acha o meio termo vou ver nem temos que assim né tá dando para ver os dois né não tá me apagado misericórdia não sei mais nada e pessoal a carequinha tava sem marido né é o carequinha não sei pra onde que foi sumiu aí que acontece como eu tinha ganhado esse galinho aqui do sérgio que lá de trás ele fica junto com os pombos né mas de vez em quando ele desce ele é bonitinho né gente olha a corzinha dele ele é pequenininho 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 engraçadinho né gente e o pessoal a gargantinha tá super bem aqui não deu atrito e já escolhi o nome pra ela já viu pessoal já já que eu vou revelar para vocês ela tá arrumando linha lá no chão depois eu revelo para vocês o nome que eu escolhi tá sugestões suas aí tá bom coisa linda e pessoal olha que belezinha que tá Zequinha com a lurdinha gente olha isso olha a quantidade de pé no pé coisinha marido Zequinha tá ganhando uma cor nova pessoa tá ficando brilhante olha que casalzão gente eles estão ficando surto aqui no galinheiro pessoal até eles terminarem de formar assim que eles terminarem de formar aí eu vou fechar eles vamos fazer um lugarzinho para eles para tirar filhotinhos deles olha meu deus quanta pena no pé hein dois tá ficando aqui e as angolas a gente fazendo uma bagunça aqui hein tipo ó como é que faz as angolas que é isso que bagunça é essa que fuzuê que que é isso e minha filha o natalino pessoal é todo lindão todo gordão todo grandão é meu filho logo você vai ter filho de novo em se deus quiser viu é a ano novo pessoal tá rodeando demais o ninho aqui ó já tava aqui ó aí você tá tudo isso rodeando aqui que você tá fazendo aqui aí hein vai botar tudo seis agora não bota agora não misericórdia e lá do que estão xeretando aqui pessoal vai tá xeretando lá tá eu acho que ela vai botar aqui pessoal porque ela tá rodeando demais ali tava ciscando ali saiu agora de novo as angola foi lá mas não botou não é ano passado que tava com a gente aqui pessoal que ela veio pra cá no passado primeiro ano ela botou um ninho mesmo pessoal só que esse ano pelo jeito vai querer botar ali não tem problema né a gente fica de olho aqui não só eu como também essas coisas aqui né que não sei que se não xeretando lá pessoal alguma coisa tem lá alguma coisa tá achando né essas danada já olhei lá não tem ovo lá não tá pessoal tô só fuçando só e olha o grupo de angola pessoa misericórdia e vai aumentar sabe por quê eu vou começar a soltar as pequenininhas já pessoal esquece aí pode vir conversar não quer sair pessoal até as pequenininhas vai soltar também pessoal mas vai dar certo já estão observando já eu gosto de soltar desde novinho assim pessoal porque não dá muito atrito se soltar muito velha demais já vão tá adulta territorialista demais vai dar trabalho demais né então só observando por enquanto senão vocês vão querer sair já saiu puxa a pessoa deixe ela sair sozinha e ela já saiu sozinha já tá aqui debaixo do viveiro ó beleza mais uma turminha já tem uma grandona no meio lá já e é chegando tudo para ver já ó tudo isso tá chegando aqui é a turminha nova já começa tudo em volta misericórdia gente quanto angola eu tenho eu tinha parado para contar não meu deus do céu olha só a quantidade misericórdia parece formiga aqui no terreiro meu deus do céu gente é coisa bonita a gente aqui ó meu deus do céu quanto agora primeira vez na história da vida que a gente consegue chegar esse número de angola aqui no sítio aqui que a miudinha no meio que a gente vai colocar dela já tá perdida já lá no meio lá eita turmaiada viu vou tentar contar quantos que tem pessoal peraí se eu contei certo pessoas são vinte e duas angola eita lasqueira vou ficar de zó aqui pessoal para não bater nelas né nem falei para vocês aos pouquinhos vou soltando para se acostumando né depois eu fechar ela de novo era tudo bom rapaz rapaz a gente tem que pegar pelo menos um ovo da perua hoje em ela tem como essa postura hoje tudo indica vai botar hoje o vídeo vai ser para isso hoje em sala não botar ela vai fazer e tem que ter em tem que ter o primeiro ovo hoje em e no novo sexo vai dar o golpe nós hoje vai botar nada eu acho que vai sim pessoal pelo jeito ela vai sim só tem que ter paciência muita paciência vai esperar é que eu tô ansioso demais gente a gente que nem cantando só tem que fazer qualquer mais qualquer fêmea começa a cantar que belezinha olha é isso o avadeiro disso felicidade só soltar a falta mais ficar feliz com o ovo da perua hoje tá eu sei vamos esperar tá tô com paciência assim tá esperando hoje vou esperar bastante tá pelo novo né assim não rapaz tem que ir aí ó apanhou bem feito olha lá eita lasqueira viu só tem que fazer a corte gente olha essa naniquinha tá arracada não ganha de seriguelo o tamanho disso misericórdia menorzinha da turma bris muito pequenininha demais tem que tomar cuidado com ela para não pisar em cima dela ela nem percebeu que está sozinha agora perceber que está sozinha vai ser um chorão a percebeu mas tá com o negócio né cuidado aí peru já achou a turminha dela já olha o pessoal as aniconazinho daqui também tá solta fuçando aqui também só também fez indica assim o fim demais né ok tá camuflado aqui pessoal é fumaça e tá ficando mais aqui embaixo pessoal eu vou explicar para vocês o porquê vou mostrar pra vocês porque ele tá ficando mais aqui embaixo tem que precisar pessoal pessoal ó ó ó aqui daqui gente ó pessoal é essa daqui é a névoa né ela é filha da patinha azuleica que morreu aquela patinha cinza que a gente tinha e eu vi que tinha uma patinha botando aqui não saber qual era foi só quando entrou no choco começou a chocar que realmente pude perceber no começo pessoal eu pensei que fosse a dura que tivesse fazendo aqui porque tinha essas peninha aqui ó branca né aí não sabia de quem que era achei que fosse da 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 dura aí depois que eu vi que ela ficou choca e aí tinha uma galinha chocando junto com ela aqui também pessoal uma filha da Samanta e as duas tá tendo atrito a Samantinha querendo chocar o ovo da pata e a pata quer chocar o ovo dela né aí que eu tive que fazer pessoal tive que colocar ela aqui chocando aqui ó ela tá chocando aqui do lado e ela tá chocando pessoal os ovos sabe de quem deixa mostrar pessoal não vai se não vai conhecer acho né faz pouco dia começou a chocar pessoal esses ovinho aqui ó esse aqui é ovo da jane do Tarzan pessoal esse gatinho deles e aqui pessoal ela tá chocando os ovos eu não sei quantos ovinho tá chocando tá eu acho pessoal aqui tem ovo de marreca no meio na verdade tem que ter porque tem um ovo azul no meio pessoal ela chocando e é de aquático então alguma pata que bota o ovo mais azulado botou junto com ela ou se não alguma marreca botou junto começou de novo a teoria em minha filha será que tem ovo de marreca no meio tomara que tenha né tá chocando aqui pessoal e as outras por enquanto tá parada é só ela tá chocando mesmo coisa linda olha aí pessoal em cima da goiabeira e aí o selvagem tá fazendo aqui em jaguatirica do senhor da beira não tem lugar melhor para você dormir não eita lasqueira como é que tá conseguindo dormir não se canta aí oi 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 só onde ela dormiu gente misericórdia viu eu só vim aqui pra ver se o botoninho aí eu mesmo que vocês estão pega tudo é coisinha louco com a vez e ela botou para ser eu etar eu or courtroom G1 volta no banheiro aí a gente Zang o linha bom pessoal até agora nada né mas que ela tem ainda alinhando misericórdia vou falar pra você cadê á o urucum o pessoal no com que Deus eu não tá aqui tá só os ganhinhos ela acredita que é só de brincadeira comigo né só porque eu falei que ia botar ser primeiro ia ser no novo você tá no linha agora é possível cara é só os ovo das galinhas que botaram link os e vou tirar porque se ela vai acabar quebrando os ovos ali é minha filha o negócio que dá pra não sei que a misericórdia tá desculpa fica aí tá já com a porta deixa ela quietinha que vai voltar eu acho ou não né pessoal vai entender o tempo e eu o mesmo tempo né porque tava com tempo de sua mãe e seu de sortar tão gostoso e agora você ver tudo fechado gente tá um vento gelado esfriou e vai chover tem certeza que vai chover pessoal e eu por ser divino também ó eu tava de bruxa quando começou o vídeo tava de sol aí que saiu o sol o que acontece saiu o sol foi que eu vou embora o sol aí eu já tira blusa vai entender minha cabeça né gente foi sem blusa de novo pessoal é apesar disso né que eu acho que vai chover eu preciso correr lá para mococa tá bom correr lá para mococa mesmo para gravar mococa quero gravar lá para vocês e para mostrar também o nome do franguinho tá antes da gente mostrar o nome do franguinho que eu escolhi que foi sugestão suas eu vou mostrar para vocês o nome da gancinha que virado chique também foi sugestão suas tá bom eu vou mostrar para vocês primeiro aqui a gancinha sugestão do ano que vocês deram e que foi escolhido depois eu passo para franguinho que a mococa lá tá franguinho tá bom é eu acho que a peru não vou botar hoje acho que não vai ter vídeo nada de pirou botando hoje né mas enfim né ó pessoal aqui tá ela tá aqui do lado de baixo onde que fica os garnizé é pessoal o nome que eu escolhi para ela pessoal foi um nome que vocês sugeriram aí foi um dos nomes mais sugeridos que teve e realmente eu resolvi escolher por conta do significado caramba galera que vocês sugeriram o chiquinha pessoal um dos nomes que vocês sugeriram foi chiquinho mais sugerido chiquinha por conta da onde que veio né do chico né é o feminino de chico chiquinha então resolvi deixar chiquinha pessoal eu queria colocar o nome mais pomposo eu vi bastante vi duquesa também achei bonito que era bonito colocar duquesa só que como chiquinha tinha significado forte por conta de ter vindo lá do chico resolvi colocar chiquinha então tá bom então o nome dela é chiquinha tá bom pessoal obrigado pela sugestão de todo mundo aí até os que não foram escolhidos e continue tentando pessoal que uma hora ou outra vou escolher o nome que vocês sugeriram tá bom e agora a gente vai descer embaixo na mococa pra gente poder ver qual o nome que eu escolhi para o frango pessoal franguinho tá lá embaixo lá tá bom coisa fofa e aí mococa tudo bem tá comendo aqui gente olha as poideirinha misericórdia alguém tá aqui gente o nome dele pessoal paçoca foi uma sugestão acho que foi quatro sugestões que deram aí de paçoca e minha mãe gostou demais porque minha mãe pessoal é mais do que eu ela lê todos os comentários a gente senta nós dois juntos e lê todos os comentários eu vou deixar mais um vídeo junto né vai falar é que isso vai ter um paçoca aí misericórdia filha vai para lá vai vai passear vai lá fora vai não deixa não tem que apertar briga misericórdia enfim pessoal a gente teve várias sugestões de nomes aí e acabou ficando paçoca as poideirinha tá batendo nele o mestre pelo amor de deus e gente dá para confundir como poideira viu a cozinha dele às vezes você olha se você não sabe que é poideira que é paçoca né é o paçoca mas na verdade é uma poideira não é poideira é o que é uma paçoca né no lugar de paçoca não é paçoca paçoca é o galo né na verdade é frango e depois vai se tornar um galo tá bom vocês tem que se dar bem com ele tá vocês as danadinhas gente do céu perdeu tanto silo aqui se você falar para mim levar para eu fazer e colocar em viver né pessoal é silo acabou virando uma forrageira aqui para o chão da mococa gente super fofinho demais só que quando chover se chover aqui dentro vai virar uma pasta isso daqui então preciso tirar isso daqui depois a gente vai colocar na horta né mococa não sim né vai pra colocar a horta e esse tempo mococa chove não chove gente do nada tava o tempo tudo fechado desse aqui que chover e agora abriu não que abriu o sol mas tá mais claro agora né mas já tá subindo umas nuvens lá em cima de novo que eu acho que vai chover uma qualquer tem correr lá que acho que vai chover mesmo tá misericórdia pessoal bateria acabando sem parar eu tô fazendo tem uns entremanhas que eu faço aí quando a bateria acaba que funciona a gente não vou contar que é segredo tá bom vou contar para você assim ela fica retida eu posso no cabelo bota eletricidade não sei se funciona realmente isso mas funciona tá aí eu tô com restinho de bateria finalizar aqui tá bom e vou deixar que tem que deixar carregando possivelmente vem vindo um toró de chuva pelo que eu tô vendo lá em cima lá tá subindo uma nuvem gigantesca então quando finalizar esse vídeo tá chovendo é incrível né comecei com sol depois foi chuva depois veio o sol de novo depois vai terminar com chuva é incrível né mococa pessoal tá linda e bela linda maravilhosa porém pessoal eu acho que ela vai demorar para criar misericórdia porque o que é pessoal ela tá do mesmo jeito em relação a encher quer ver olha que precisa pessoal tá do mesmo jeito a gente mesmo jeitinho não mudou nada achando que não vai parir nada segunda-feira na mudança de lua para cheia isso não parece segunda-feira mudança de lua cheia que acontece diz isso gente não tem outra data tá bom quando pariu eu faço vídeo para vocês tá já acabou já o mistério não tem isso mas que dia a chama coloca misericórdia que não pare lá ela entregando para mim já comendo o silo dela aqui tem que comprar uma reação para você viu mococa tá acabando a sua reação tá como vocês viram pessoal a gente tá com ovo da jane chocando lá tá bom da jane tarzan a gente vai ter filhote deles lá cadê paçoca não sei onde tá paçoca paçoca sumiu tá só que aí de baixo não tá sei lá enfim ficou paçoca o nome então pessoal e a mococa não vai parir então já tá bom vamos esperar pessoal olha que pai eu faço vídeo para vocês eu já tô discursoado eu só falo de mococa pessoal definitivamente desiste colocar a data para nascer o bezerro da mococa tá de brincadeira comigo né é eu achei que fosse na segunda-feira que vem tá mas pelo visto porque domingo tem mudança de lua tem pra cheia e eu pensei que fosse nascer na mudança de lua mas pelo visto de que tá aqui não encheu e não vai criar segunda-feira gente eu desisto mesmo cara quando tiver que ganhar eu faço vídeo pra vocês aí tô chateado gente muito chateado demais tá vamos ver em cima lá que gente vai subir o cara vai vir um touro achou demais cara e o pessoal a broma sabe qual que é a defesa dela se ela manda cabeça ela não vai usar o que ela usar o chifre ó ó como aquela usa o chifre ela sabe que ela tá irritada sabe por que o desistar batendo nela gente não sei porquê você já deu um coisa na cara dela a gente que judiação que até com dó quando a gente tem uma coisa para passar no seu chifre para ficar legal tá a gente arrumar tá bom chifre coça eu acho que chifre coça não coça fala que eu tô indo embora a gente ela tá subindo assim tô aqui a cabra uma cabra uma tudo bem cara que vai chover mano eu preciso subir broma é só porque tô com restinho de bateria tô parado aqui morgando a gente mas vamos lá ó já não tem mais só já foi embora só agora coisa fica feia vambora o pessoal aqui em cima já agora vocês viram aí o nome dessa dos franguinho né do franguinho e da gancinha gancinha do franguinho então ficou chiquinha como falei para vocês e do franguinho ficou paçoca né combinou gente pessoal vou finalizar o vídeo já porque tá começando a chuva escar já aí não consigo gravar mais nada para vocês mesmo né então vou finalizar o vídeo já é hoje começou bem solarado o dia né por fim terminou bem fechado tempo mas é bom chover ótimo para gente graças a deus né é e o vídeo ia ser em relação ao ovo de perua né primeiro ovo de perua vai ter ou não vai ter não vai ter tô brincando vai ter assim pessoal olha aqui olha só o ovo da nossa querida urucum gente que belezinha que é olha que gracinha olha só pessoal formatinho dele coisinha mais fofa desse mundo gente estou bonitinho formado de peru e tem umas pintinhas meio tipo meio roxinha é uma gracinha gente é meio arredondadinho beleza e por fim pessoal eu achei que a gente ia coletar o ovo hoje dando novo né porque o novo tava indiciando que a gente ia botar e por fim de coletor da urucum passou a perna né passou a perna na ano novo botou o primeiro nosso primeiro ovo de perua e tá nas queira temporada mas vai ter muitos ovo de perua tá é eu acho que provavelmente essa semana ainda há um novo bote né não sei não tem certeza tá nenhum lá no cantinho de de lá é que será o rei do silva vai ter a cabeça que nem passa aqui aqui gente aqui Ah, meu Deus do céu Ano novo voltou, gente Nada acredito Olha aqui, gente Foi dois ovos de uma vez só Caraca, que surpresa, gente Ah, meu Deus do céu Gente, eu não tô acreditando, vamos lá Gente, eu não tô acreditando Eu ia finalizar o vídeo já Só com o ovo da Urucum E por fim, ano novo voltou Eu não tinha visto, gente De longe aqui, deu pra ver que tinha um coisinha branco lá Eu já imaginei que fosse o ovo, mas foi assim, você quer dela? Já tava pensando que fosse dela, imagina que ela fosse botar E por fim, era, gente Deixa eu mostrar pra você Tô muito feliz Agora eu não sei, pessoal Qual foi a perua que botou primeiro Se foi a perua Ano Novo, nem a Urucum Só sei que a gente teve o primeiro ovo, só não sei quem botou o primeiro ovo, né Só sei que a gente tem os ovos, né São os primeiros ovos, então Não é primeiro ovo, é só os primeiros ovos Botaram junto Gente, olha aqui pra vocês ver Pessoal, tá chuviscando já, viu Olha aqui, tá molhando já Pessoal, olha só pra você ver a diferença do ovo das duas Esse aqui, tá quentinho Esse daqui, porque a galinha tava em cima E esse aqui já tá um pouco mais gelado Agora não dá pra saber Porque às vezes botou esse aqui faz tempo também E a galinha tava em cima, não sei, gente É que tem galinha botando lá Mas enfim Ai, que coisa boa, meu Deus do Senhor Pessoal, vou finalizar o vídeo então com nossos dois ovos de peru Os primeiros da temporada Pode cantar, galera, agora pra eu comemorar aqui Vai chover, não tem problema Gente, tá branqueando a serra, vai chover Eita, vai chover demais, graças a Deus Mas pelo menos deu pra gravar o vídeo pra vocês Tudo que eu queria gravar, gravei, né pessoal E essa aqui, ó Eu achei que não fosse ter ovo de peru, gente De verdade Quando eu fui, eu tava gravando pra vocês Os bichos aqui, enquanto tava só ainda Eu falei, ó Não vai ter ovo de peru hoje Hoje eu vou ter que mudar o título do vídeo Não vai ser isso Queria que fosse isso, né E por fim, não teve só um, gente Teve dois ovos de peru Ah, meu Deus do céu Tô feliz demais Pode rir, Natália Pode rir que a gente vai encher de peruzinho daqui uns meses, tá Pessoal, então muito obrigado Até o próximo vídeo E falou Não, vou quebrar o ovo E falou Oh, oh, oh